Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, sou o professor Thiago Mancini, do aula na Rede Municipal de Itapevi. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Educação Física que vamos fazer durante a quarentena, tá bom? Essa atividade vai servir muito bem para os alunos do pré 1 até o quinto ano, ok? Eu estou falando da atividade da Desafio das Expressões. É uma atividade bem bacana, ela possibilita que a criança se expresse com a intencionalidade de se comunicar ou também de expor aos seus sentimentos durante os desafios que a atividade vai expor, tá bom? E também ela vai estimular muito a criatividade da criança conforme a brincadeira vai propiciando isso, tá? Vamos entender como que funciona? Você vai precisar em casa uma folha sulfite ou qualquer tipo de folha que possibilite que seja desenhada, tá? Lápis de cor ou lápis de escrever e só. E, claro, dois recipientes diferentes. Pode ser duas sacolas, duas latas ou simplesmente nada para você usar como cartão, que é o que a gente vai sugerir agora, tá bom? Como que funciona? Vou precisar aqui na folha. Você busca na internet. Pode ser esses desenhinhos. Eu peguei imagem de emoji, tá? E essas imagens, elas precisam ter algum significado, tá bom? Eu vou falar para vocês quais significados a gente pode adotar em cada uma delas, tá? Vamos falar primeiro dos emojis, ó. Esse emoji aqui, eu fiz de um emoji dançando, tá bom? Então, eu vou adotar ele como gesto. É um emoji de gesto, ok? Esse próximo aqui, ó, é um emoji de uma fotografia. Então, ele está registrando algo. Então, ele pode estar tirando uma foto ou filmando. Então, é um emoji de registro. Esse daqui é um emoji de alguém reproduzindo um som ou cantando. Então, a gente vai colocar emoji de som, ok? Esse daqui é um emoji que talvez ele tenha uma ideia, né? Ou então, é um momento criativo da criança, né? Então, ele vai ter que desenhar ou dar pistas, né? Que a gente vai entender como isso vai funcionar na brincadeira, ok? Separe alguns emojis e também procure outras imagens, tá? Do tipo, ó, peguei aqui um avião. Imagens que sejam possíveis reproduzir som, gesto e também que seja possível a gente registrar. Bom, precisar também que vocês procurem outras imagens além dos emojis, tá? Não precisa também procurar. Vocês podem desenhar, não tem problema nenhum, tá? Imagens que sejam possíveis dele reproduzir o som, seja possível dele imitar através dos gestos ou registrar também através de desenho e que seja possível também você fotografar ou filmar ele fazendo atividade, tá? Que eu vou explicar a dinâmica daqui a pouco. Então, eu fiz aqui, ó, um cachorrinho, ok? Outro também que vocês podem... é tudo ideia, você pode também procurar outras, tá? Um avião ou também uma bola de futebol e um trem, um exemplo, tá bom? Como vai funcionar agora a brincadeira, tá? Você vai separar em duas pilhas. Uma pilha com aquelas imagens que eu acabei de mostrar e a outra pilha com os emojis, tudo bem? Isso pode ser também em saquinho, recipiente para ele sortear, tá bom? E você ou a criança sorteiam. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, esse daqui, ó. Peguei a fotografia, tá? Lembra que eu falei? A fotografia serve para a gente registrar. Então, eu vou registrar o quê? Eu vou registrar... Vou registrar um cachorro? Não, vou registrar eu fazendo, imitando um cachorro. Então, o meu pai, o meu responsável, vai tirar uma foto minha, vai me filmar, eu imitando um cachorro, tá bom? Registrou? Compartilha com seus colegas ou deixa guardadinho no seu caderno. Fez o desafio? Muito bom. Vamos para outro? Eu vou sortear essa imagem aqui, ó. Isso aqui lembra como é que é? É de gesto, tá? Então, eu vou ter que imitar o gesto. Deixa eu ver aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, o movimento num trem, tá bom? É importante que a criança tenha conhecimento de como que é o movimento, como que o trem se movimenta, tá? Se ela não tiver esse conhecimento, busque com ela, talvez, né? Ela tenha esse contato a primeira vez, ou uma imagem que ele tenha conhecimento, tá? Para que ele consiga reproduzir o gesto, tá bom? Então, ó, isso daqui eu tenho que fazer apenas o gesto, não posso fazer o som de um trem. Então, um exemplo, seria mais ou menos assim, ó. Ok? É um exemplo, tá? O que você pode variar nessa brincadeira? Fazer em equipes, tá bom? Então, vamos supor que eu seja da equipe A. A equipe A minha, eu vou ter que fazer pontos contra a equipe B, ok? Então, eu fui sorteado para fazer essas brincadeiras, esse desafio. Bom, então vamos supor que a gente seja da mesma equipe, ok? Nós somos da equipe A e nós temos que ganhar da equipe B, tudo bem? E eu fui sorteado para sortear os cartões e vocês terão que adivinhar o que eu sorteei, tá bom? Então, eu vou sortear aqui, por exemplo, ó. Vou pegar essa carta do emoji e vou pegar essa daqui da imagem, tá bom? Ok. Então, vocês vão ter que adivinhar o que eu sorteei, tá bom? Vou dar uma dica, ó. Isso daqui é um momento criativo meu, então eu vou ter que reproduzir, né? Pode ser em forma de desenho, tá? Então, eu vou fazer um desenho aqui que é a pista do objeto que eu tirei, tá bom? Então, olha aqui, ó. O que será que eu tirei? Isso aqui lembra o quê para vocês? Isso aqui me lembra uma marca de pênalti, tá? Que é muito usado em futebol. Então, eu tirei aqui a imagem de uma bola de futebol. E é assim que é a brincadeira, tudo bem? E isso você pode, de repente, se eu tirasse o som e o futebol, a criança teria que imaginar o que caracteriza o som dentro de um jogo de futebol. Ah, eu tirei a bola de futebol e eu tirei aquela máquina fotográfica. Você vai ter que registrar a criança ou chutando uma bola, ou demonstrando uma embaixadinha, ou, de repente, ela tem um uniforme de algum time favorito dela em casa, vestindo um uniforme, tá bom? Tudo que remete à imagem que ela tirou. Lembrando, tem que ser em imagens que seja possível ela reproduzir o som, a realizar o gesto, seja possível ela registrar no caderno, ou que ela se sinta à vontade de ser também fotografada ou filmada, tá bom? Se ela tiver muita dificuldade em algum desses itens, retira. Ah, meu filho tem muita dificuldade em reproduzir som de qualquer tipo de objeto. Tira por enquanto e auxilie ele. Como será que reproduz o som de tal objeto? Tente ensinar ele nessa parte, tudo bem? Para os maiores, a gente pode colocar nessa forma de equipe, colocar pontuações, né? Então, a parte do som pode ser que vale mais pontos do que a parte do gesto, ou a parte do desenho que vale mais pontos do que as outras. Você que determina essas regras, tá bom? Mas o importante é que esses desenhos dos emojis têm que ter significado. Eu não posso pegar qualquer um e colocar um significado aleatório, tá? Tem que ter esses, pelo menos, que a gente sugeriu para vocês. De gesto, de som, registro, parte criativa. E no link lição de casa, você encontra outros exemplos que a gente colocou também, tá? Que é a parte de você poder imitar o colega fazendo também a parte que for sorteada, e entre outros. Tá bom? Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da atividade dessa semana. Fiquem ligados no link lição de casa, lá a gente sempre está alimentando com atividades. E façam em casa, é uma brincadeira bem rica, dá para você fazer bastante mudanças, né? Quanto mais cartões você tiver para essa brincadeira, mais dinâmica ela fica, e ela é bem rica em conteúdo. Então, trabalhem isso com os filhos de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, lavem bem as mãos, e fiquem em casa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto